Oi pessoal, o professor Zé Pica aqui e eu quero comentar um pouco sobre esse livro A Vida Não É Útil, do Ayrton Kranach. É um livro bem curtinho, bem pequenininho. A ideia aqui não é fazer uma aula, não é fazer uma coisa dispositiva, roteirizada, só comentar algumas ideias desse livro ao longo da escrita dele e poder dialogar, debater algumas coisas que esse autor escreve. Só pra gente começar, o Kranach é um líder e pensador indígena muito proeminente e em primeiro momento pode parecer que as ideias dele são mais uma ideia em torno de sustentabilidade, micropolítica, mas não é bem essa a pegada do Ayrton e aí ao longo do livro ele vai colocando um pouco mais como que ele enxerga. Não é um livro que a gente lê normalmente como um livro culturalmente de homem branco e da grande cidade, ele tem uma pegada diferente, ele tem toda uma articulação diferente. Ele conversa com o autor numa outra linguagem e coloca o autor num universo indígena, mas numa outra linguagem e uma visão de mundo completamente diferente do que a que se está habitualmente acostumado. Então, sem mais delongas, esse primeiro vídeo ele vai falar um pouquinho do primeiro capítulo do livro que é Não Se Come Dinheiro. E toda obra é uma grande provocação, então ela tem vários insights provocativos e o título já começa provocando que não se come dinheiro. A grande ideia desse capítulo então vai ser falar que a gente coloca as pessoas a serviço da economia quando na realidade a gente deveria colocar a economia a serviço das pessoas. E essas preocupações com a economia, elas são específicas de um grande centro urbano. Porque a ideia de viver, viver no sentido de existir, tu nasce, tu vive, tu tem as tuas experiências, o Krenak ele vai contrapor com a ideia de um existir desgastante, assim, né? Uma busca desnecessária por uma utilidade. Então, eu vou me desgastar pra buscar uma utilidade pra mim, o que eu posso fazer pra ser útil? Em alguns momentos pode até parecer meio piegas, assim, mas ele traz isso com um certo, uma leveza, né? A forma que ele coloca e é um pedido de olhar pra isso, se colocando naquela empatia do espaço. Então, ele vai falar um pouco do Rio Doce, né? Que é um dos rios contaminados. E aí ele traz a ideia de que o Rio Doce é como se fosse um parente deles, do homem indígena, né? É como se fosse o avô, por exemplo. E aí esse rio, ele tá completamente contaminado, né? Por causa das minerações, enfim. Então, ele tá tóxico. E aí ele deixou os indígenas órfãos, né? Eles estão ali na volta do seu avô falecido, fazendo esse velório, fazendo essa... Velando, né? Esse morto. E aí ele coloca que tanto o rio, quanto a montanha, quanto as florestas, as árvores, elas têm a sua perspectiva humanizada, tá? Que a gente vai dialogar um pouco mais. Mas a ideia, por exemplo, que a montanha tem humor, que o rio conversa, isso faz parte da perspectiva, da forma de viver a natureza. Então, e quando o homem branco, ele despersonaliza, né? Ele tira essa personalidade da água, da árvore, do solo, ele consegue liberar essa questão, essa coisa que é uma coisa viva, para uma coisa de atividade extrativista. Então, ah, se o rio não é o meu avô, o rio é só algo que eu posso ir lá e posso contaminar, por exemplo, não há problema em lidar com esse risco. Se a árvore não é a minha prima, eu não tenho problema nenhum em ir lá e cortar a árvore para produzir celulose, enfim. E aí ele vai questionando, né? Se a terra vai virar um grande veneno, a gente vai viver aonde? Porque na cidade, para ele, tudo é artificial. A vida é uma grande mercadoria cercada de mercadorias. Então, a gente tem um mundo pronto, pré-configurado, onde tu vai ali, tu pega na farmácia o remédio, tu vai ali, tu almoça no restaurante, tu vai ali, tu te relaciona em algum barzinho, mas a vida, ela vai muito além do que isso. Então, a ideia de utilidade, ela perpassa todo esse primeiro capítulo e o resto do livro, tá? Então, quando ele coloca a humanidade, ele vai diferenciar de homo sapiens, porque ele diz que quando a gente fala do homo sapiens, a gente está excluindo a natureza, que também contém a sua humanidade. Então, o rio tem a sua vida, como eu comentei, a floresta, as árvores, a montanha, e a gente tira a personalidade para poder ser extrativista com a natureza. Aí ele vai provocando, né? Ele vai falar que nós somos a praga do planeta, a grande, a mega-gigante, devastando tudo ao nosso redor. E tudo isso a gente vai fazer porque a gente desenvolve uma ideia, desenvolve uma premissa, ou até uma falácia, de que o caminho que a gente está traçando é um caminho de progresso. Então, é uma ideia aí prospectiva, né? De que a gente está indo para algum lugar, e esse indo para algum lugar não se define nunca que lugar é. Aí ele traz a Covid-19, né? A Covid-19, para falar, a Covid-19 só afeta pessoas. É quase uma metáfora de um artifício que a gente criou, porque a gente vai acabar tendo que precisar de máscara e aparelhos para respirar ao longo da nossa vida. Porque aquilo que é natural para a gente poder respirar, a gente acaba matando, a gente acaba destruindo. Então, a pandemia da Covid, ela está aí lembrando a gente de que nós somos vulneráveis, né? E que se corta o nosso ar, por alguns minutos a gente acaba até morrendo. Então, a Terra, né? Com essa sua vivência, com essa sua perspectiva de ser algo vivo, ela está aí dando um recado, né? E aí a ideia central do capítulo é essa ideia de que ninguém come dinheiro. Aí ele provoca, ele diz, ah, coloca todo mundo que é muito rico, coloca os diretores do Banco Central dentro de um cofre com o dinheiro e tranca eles lá. Eles não vão conseguir comer o dinheiro deles, né? Eles não vão conseguir comer a economia deles. E aí ele continua desenvolvendo, por exemplo, se as pessoas estão tão preocupadas com essa acumulação, se acaba a humanidade, como fica esses concentradores? Porque, de alguma forma, eles precisam da humanidade. Eles precisam para gastar o seu dinheiro ou para seguir, muitas vezes, até oprimindo, né? Eles precisam da humanidade. Sem a humanidade, não há sentido em toda essa acumulação. Aí ele fala também sobre essa perspectiva que está se analisando de viver em Marte. E aí ele fala, vocês têm um passe livre, podem ir embora, podem viver em Marte e deixem a gente aqui na Terra. Outra coisa que ele vai trazer nesse primeiro capítulo é a ideia de que não existe mais revolução, não existe mais possibilidade de haver revoluções. Se no passado havia essa ideia de um grupo revolucionário, chegava, tomava o poder, derrubava o governo, hoje isso não é possível, porque os governos não existem mais. Os governos são governados por grandes corporações. Então, as grandes corporações que colocam aí as suas vontades, os seus desejos, e os governos só aceitam, né? Governam para elas. Então, ninguém vai tomar o governo. Porque quem tomar o governo vai tomar para uma grande corporação. O governo é a grande corporação. Aí ele vai trazer uma outra provocação, que ele vai, também conectado com a ideia do Covid, né? Da Covid, de que as pessoas estão todas morrendo por igual. E ele vai dizer que existe uma nata de gente que está há muito tempo acostumada a ficar nos seus castelos, observando os outros morrerem, né? Nas suas catástrofes pessoais. Mas a Covid coloca todo mundo numa certa igualdade de risco. Quando ele falou isso, até me lembrou aí da série da Netflix, da Squid Game, do Round 6, né? Que tem aqueles ricaços mesmo, olhando as pessoas se matando pelo dinheiro. E ele faz essa brincadeira teórica, brincadeira, se dá para chamar assim, teórica, de que eles estão lá olhando a gente se matar por um algo que é um algo que nem necessário é, né? Uma outra coisa que ele traz nesse primeiro capítulo é a ideia da física, né? De que nada pode se concentrar tanto que acaba até explodindo. Não há uma possibilidade de concentração infinita. E aí ele vai falar, uma usina, por exemplo, explode. E aí me lembrei também da ideia da Chernobyl, né? Que está lá, um grande exemplo. E uma outra coisa que também me lembrou foi a ideia do filme do Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, né? Essa ideia de buscar tanto uma concentração que acaba até explodindo a Terra, né? Não há brincadeira que os autores do filme fazem, mas são jargões que a gente pode trazer se for ministrar esse conteúdo em alguma aula, alguma coisa assim. Uma outra coisa que ele está falando, que ele traz no livro, né? Ou, na realidade, a mesma ideia que ele vai voltando é a ideia de que a gente está dopado por uma realidade nefasta de consumo, de entretenimento, e a gente acaba desconectando do organismo vivo, que é a Terra. E aí pode causar estranheza a ideia de organismo vivo, e na sequência mesmo ele já se responde. Ele vai trazer as ideias do James Love Luke, né? Que até a década de 90, era super anticientífico falar qualquer coisa que remetesse à ideia de que a Terra era um organismo vivo, né? Essa ideia de biogeoquímica, né? A Terra é só geoquímica, ela não é bio, ela não tem vida em si mesma. E se desprezou muito qualquer pesquisa que fosse sendo feita nesse sentido. Porém, as ideias do James Love Luke, elas voltam, né? Depois da década de 90, quando o planeta começa a entrar em catástrofes e questões ambientais. E até um discípulo dele, ele vai falar, que é o Antônio Nobre, que vai pesquisar diferentes linguagens que a Terra, como um organismo vivo, ela usa para se comunicar com a gente. E toda essa construção é para nos dizer que, provavelmente, a pandemia da Covid-19 seja uma das formas da Terra se comunicar com a gente e dar um sinal de alerta, né? Futuramente, ele vai dizer que a Terra está com febre e está se mostrando doente, ela está se comunicando, tá? E aí, ele fala dessas pessoas que chamaram a teoria de Gaia, né? Do James Love Luke, a teoria de Gaia, a teoria da biogeoquímica, que toda teoria, ela existe para explicar para pessoas cabeças duras algo que é uma realidade, só que eles não enxergam. Então, essa teoria é o que para o indígena, por exemplo, é desde sempre. Sempre foi assim. A Terra se comunica. A Terra é um ser vivo. Assim como a montanha, assim como a árvore, assim como o rio. E todo mundo está dentro desse ambiente. São os meus tios, meus primos, meus avós. Só que para o homem branco não é assim, né? Ele é um crítico ácido desse formato de pensamento, tá? Ele vai desenvolvendo essa outra visão, essa visão de Gaia, né? Essa visão biogeoquímica. E aí, toda a perspectiva do livro vai caminhando para uma ideia de que há uma sustentabilidade. Ele está querendo te levar para uma ideia de ser sustentável, de um consumo sustentável, de uma micropolítica. E aí, ele quebra isso tudo quando ele diz que qualquer tipo de micropolítica, de agroecologia, de permacultura, é uma grande barela, é uma grande bobagem para ele, né? Ele diz que a micropolítica está vindo quase que como numa agenda para ocupar o lugar que deveria ser da macropolítica. Então, para ele, não é a micropolítica que vai resolver. Não é tu parar de usar isso ou usar aquilo. Não, não é essa a ideia. Ele não desincentiva, né? Ele não diz, ah, pode destruir tudo, tu consome tudo. Não é isso. Mas ele diz que não é porque tu toma um banho mais curto, por exemplo, que tu está contribuindo. Não é essa a forma, tá? De pensar dele. Ele diz que isso é também uma ilusão que se cria para que a gente pense que é através da micropolítica que vai se resolver e não é através da micropolítica, é através da macropolítica, tá? de governos, de corporações decidindo algo, tá? Mas isso tudo no sentido de um ser humano, né? Então, os homens se unindo para resolver um problema que eles mesmos criaram. Aí ele provoca dizendo que o homem, ele era do campo e aí ele vai para a cidade e ele transforma a grande metropolitica em um grande paliteiro. O homem mora nos paliteiros que seriam esses prédios grandes. Então, por isso, não temos mais a capacidade de voltar a ser uma sociedade agrícola. Isso aí ficou no passado. Porque não se faz mais agricultura em lugar nenhum, né? O que se faz são plantações para um consumo extrativista e corporativo, né? Isso é plantado, colhido, levado para ser processado. Então, essa ideia de comer o que tu planta, essa ideia agrícola na essência, ela não existe mais. E a gente não consegue mais voltar para isso pelo formato que a gente tem de vida hoje. Aí ele vai trazer um conceito de que a gente tem que parar, então, de se desenvolver e começar a se envolver, tá? E aí, para explicar esse conceito, ele traz a ideia de que estão se fazendo parceria público-privadas para o homem ir e criar uma biosfera em Marte ou uma biosfera... Criar vida em outros planetas através de terra... Através... Desculpa. Através de equipamentos, enfim. E ele diz que isso vai ser tão medíocre quanto o homem que está tentando criar essa ideia de desenvolvimento. Porque a chave não seria desenvolvimento, tá? E aí, ele vai trazer também o conceito de que o homem tem uma grande obsessão por furar o chão, que é o que ele chama no livro. Ele mora lá em Minas, né? Que é aquele lugar extremamente extrativista. E aí, ele mora próximo ao quadrilátero ferrífero. Eu fui até procurar. É um espaço, né? Bem delimitado, distração, uma coisa bem louca, assim. E tudo perto, tudo próximo, ele fala, assim, que essa obsessão por furar o chão, por extrair coisas do chão, acaba levando aí a um colapso, né? Um colapso da terra, um colapso do espaço. E um exemplo disso seriam as duas barragens, né? Que deu aquela coisa trágica de Mariana e de Brumadinho. Então, essa estrutura rompe, né? A terra diz, eu não quero isso e vocês vão ter que aracar com a consequência do ato. Então, não é desenvolvimento, é envolvimento. O homem tem que parar de criar artefatos, de criar coisas, de criar consumo, de criar entretenimento e voltar a se envolver com a natureza como esse parente da grande família, né? Que ele abandonou a família natureza para viver algo diferente. E aí ele vai concluir dizendo que a vida é transcendência, tá? Para além do dicionário. Não tem uma definição. Então, a gente tem que parar com essa ideia de tentar ter o controle, né? Do conceito. Não se tem outro controle do conceito. Esse vídeo é para iniciar, então, o primeiro capítulo do A Vida Não É Útil do Ayrton Krenak. Esse livro, ele tem cinco capítulos e a gente vai colocando os outros aos poucos. Obrigado.